Música Amado e amada de Deus, saúde e paz. Evangelizar é o primeiro compromisso da igreja. A igreja existe para evangelizar, ação que transforma o ser humano, capacitando-o para cada vez mais amar e servir. A evangelização incide em todos os campos da vida, pois convida cada pessoa a agir segundo os exemplos de Jesus. Evangelizar é, pois, atitude capaz de mudar o mundo, torná-lo mais justo, solidário e fraterno. E não existe evangelização sem compromisso com a solidariedade, com os mais pobres, nossos irmãos e irmãs. A partir dessa compreensão e no horizonte deste importante compromisso, nossa igreja no Brasil realiza, no contexto da festa de Cristo Rei à coleta do bem. A sua oferta na sua comunidade de fé nos dias 21 e 22 de novembro fortalecerá ainda mais as iniciativas desenvolvidas pelas campanhas da fraternidade e da evangelização promovidas pela CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É tempo de cuidar da evangelização. É tempo de avançarmos no auxílio dos que mais sofrem. Por isso, faça um pedido. Ofereça o seu gesto concreto de apoio à coleta do bem em sua comunidade paroquial nos dias 21 e 22 de novembro. Ajudar a evangelizar, dedicando-se à solidariedade, é se reconhecer parte da igreja. A igreja somos todos nós, o povo de Deus. É efetivamente assumir o compromisso firmado no batismo. Contribuir para que cada pessoa se aproxime e se inspire nas lições de nosso Mestre Jesus. A sua doação é um gesto forte, bonito e solidário de ajuda à nossa igreja. Na sua missão de contribuir para que seja efetivado o princípio da fraternidade universal, conforme nos pede o amado Papa Francisco. E assim possamos todos acolher o que pede a palavra de Deus. Conheceis a generosidade de Cristo. Deus, Pai, abençoe a sua vida com a intercessão de nossa amada Mãe Maria. Fraterno abraço, com muito apreço e gratidão. Participe e informe-se. Coleta do bem 21 e 22 de novembro Solenidade de Cristo Rei Abra seu coração Doe a sua oferta Solenidade de Cristo Rei Solenidade de Cristo Rei